Chegou a hora de aprendermos uma bolsa maravilhosa. Hortência, em costura criativa, com a professora de patchwork e costura, Patrícia Miller. Seja muito bem-vinda, querida. Bom tê-la aqui de novo. Obrigada pelo convite de novo. Nossa, que bolsa linda, maravilhosa. Então, é uma peça, me foi dado mais um desafio, né? Porque esse tecido é um tecido para toalha de mesa. Adorei, hein? Muito lindo, né? Como nós vamos fazer essa bolsa? Então, aí eu fiz uma bolsa bem simples. Um molde que todo mundo gosta muito, é um molde que as meninas gostam muito de fazer e tem várias formas da gente montar ele. Então, são dicas, na verdade, para a gente montar. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse tecido aqui e procurei aonde está aqui, o arranjo delas. O arranjo das hortências. O arranjo das hortências. Para ser o destaque na bolsa. Exatamente. Então, eu cortei um pouquinho maior. Eu cortei aqui 45 por 60, retângulo, bem aqui no meio. E coloquei a manta e quiltei. Tá. E aqui a vantagem é que a gente pode botar uma manta mais fina, porque já é estruturada. Isso que eu ia falar, nem precisa muita estrutura, né? Sim. Pode usar também um... Porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, que é muito grosso. Sim, sim. E aqui eu usei uma polisem, uma polisem R1, para dar uma estrutura, porque já tem no tecido, né? O tecido já é estruturado. Bom, depois que eu fiz... O moldezinho eu não vou mostrar, porque tem o molde aí na... Tá, legal. Tem nas informações, né? Mas ele é assim, ó. O molde sempre a gente tem que olhar ele... A parte mais fininha, eu digo que são os bracinhos. A parte mais grossa são as pernas. Eu poderia ter cortado inteiro o molde, mas ele ia ficar uma peça muito grande para quiltar, muito difícil, mais complicadinha. E também eu peguei as hortências do lado viradas para cima, que a gente tem que cuidar. Sim, importante isso, porque tem um sentido, né? Tem um sentido. Então eu fiz em duas partes para ficar tudo mais fácil. Tá. Aqui até ficou, ó, um pouquinho para o lado o arranjo, porque eu usei o mesmo, aproveitei o mesmo tecido. Com esse molde, a bolsa já sai inteirinha nesse formato bonito. Já. E que cabe bastante coisa. Sim. Aquela bolsa que cabe muita coisa. Muita coisa, muita coisa. É uma bolsa... Nossa, as meninas adoram fazer essa bolsa. É rápida, é prática de fazer. Bom, agora eu vou colocar o zíper, que é o grande desafio de muita gente. Exato. Muita gente tem medo do zíper. Eu já coloquei de um lado, vou colocar desse lado aqui. Então, sempre o direito das garrinhas para baixo, com o direito do tecido. Aqui. Tá. Então eu vou fazer em duas etapas para ser mais fácil também para as pessoas conseguirem fazer. Aqui eu não vou botar, por exemplo, o pé de colocar zíper. Eu só desloco a agulha. Ah, nem precisa, né? Não precisa. Já me ajuda, já fica bem... Não fica tão perto, mas a gente usa muito em workshop, né? Que não dá para ficar mudando. Trocando, né? O calcador pequeno não perde tempo, né? É. O triciano. Então aqui, bota o zíper, ó, gente. Claro, né? Bota o alfinete, se tem um pouquinho de dificuldade, mas... Com calma, tá? Com calma, é. O importante é perder o medo do zíper. É. É, perdeu o medo do zíper. E a gente vê claramente nas aulas, nos workshops, quando a gente começa a ficar nervosa e preocupada, não vai. Não vai mesmo. Não funciona, não funciona. Levanta, vai tomar uma água, vai respirar e volta. E volta. É bem assim mesmo. O forro você cortou no mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Tá. Tá? Só um tecidinho. Eu posso colocar, se eu quiser, posso colocar um bolso aqui também. Legal, é sempre útil. Mas aqui, direito com direito e vou fazer a mesma costura. Aqui o nosso cuidado é que tecido de cima sempre estica e debaixo encolhe na máquina. Sim, sim. Então eu tenho que cuidar aqui pra ele manter. Deixar bem alinhado aí. É. Pra ele manter, eu vou costurar do outro lado, porque assim ele não vai esticar tanto. Tá. O forro. E se você tiver qualquer dúvida, aproveita que a Patrícia Miller tá aqui hoje com a gente, vai lá no nosso Instagram, faça você mesmo TV, mande a sua participação, coloca seu nome, cidade e estado, que a gente adora essa interatividade. É, tem um monte de amigas do meu curso online que eu sei que estão assistindo. Oba, que legal. Presenciais também. Então aqui, coloquei. Certo. Simples. Vou só rebater. Já estamos com o forro, com o zíper, vamos rebater antes. Não é? Sim, agora é só a montagem da bolsa depois dessa parte mesmo. E aí que tem várias formas, a montagem, né, a gente pode montar com acabamento em debrum por dentro, pode fazer ela toda sem debrum, então a gente pode aí, tem várias formas. Às vezes a bolsa é a mesma, mas eu gosto mais de fazer assim, eu gosto mais, pra mim fica mais fácil desse jeito. Sim. Então a gente sempre ensina de uma forma diferente pra ter as opções, né. Então aqui, ó, simples. Como eu digo sempre, simples assim. Simples assim. Já estamos com as duas partes, agora vamos unir. Agora a gente vai unir com o cursor, a gente pode botar um ou dois cursores, tudo isso vem no kit, tá? Cursor, zíper, vem tudo. Ah, vai tudo? Tudo. Olha que ótimo. Zíper, cursor, a alça também que a gente vê ali que é uma alça de couro, vai também. É só montar a bolsa mesmo. É só sentar e costurar. Até pra você se dar de presente esse kit. Sim, com certeza. Não é? Um presentão? Com certeza. Então aqui, qual é o segredinho aqui? Deixar uma parte do zíper mais comprida do que a outra. Facilita total a gente colocar. Então aqui alinhei os dois, né? Alinhei os dois tecidos e eu vou fechar a parte de fora inteira e a parte de dentro eu vou deixar um buraquinho pra desvirar. Então aqui agora eu pego os dois fundos, as duas pernas e vou fechar aqui em cima. Então fechamos por baixo. Sim. Como eu falei, se eu quero cortar ele inteiro, dobrado, tudo bem, mas fica mais trabalhosinho, né? E aqui agora eu vou mostrar uma forma. Deixa eu ver aqui se eu costurei. Então agora aqui eu vou costurar embaixo, mas só as duas pontas. Eu vou deixar aqui e é perto de desvirar. Tá bom. Porque eu vou ter uma etapa a menos de colocar a debrum. O acabamento, né? Então um pedacinho aqui e agora um pedacinho do outro lado aqui. Deixa um espaço então pra fazer a vira. Deixa um espaço pra... Tá. Um espaço bom pra não... Também não ter aquela coisa, ter que desvirar e amassar tudo. Tá. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir dessa forma. Tá. Porque a gente tem que fechar esses dois aqui, as duas laterais. Mas eu vou colocar... Eu poderia fazer já com o forro dessa forma. Certo. E aí vou colocar debrum por tudo. Acabamento por tudo. Tá, aquele acabamento. Aqui eu não quero dar... Eu não quero colocar o debrum. Tá. Fica uma opção, né? Exato. Eu vou fazer isso aqui, ó. Certo. E agora... Ficou... O forro ficou em cima. Tá. Tá? E o outro embaixo aqui. Aí você vai passar uma costura aonde? Eu vou passar uma costura aqui, juntando todo mundo aqui. Certo. E depois... E depois do outro lado. Do outro lado. É. Costurei aqui, não vou nem cortar aqui, mas... Tá. Cortaria, né? Costurei ali e agora eu vou desvirar. Vou desvirar ela. Fica que ela fica estruturada, ó. Fica. Essa base linda. Super linda, moça. Então, quando eu desvirar aqui, olha o que acontece. Aqui do lado já tá acabadinho. Certo. Já tá bem limpinho. Não precisa colocar o debrum aqui. Já tá pronto. Já tá acabadinho. E aí depois eu só junto aqui as quatro... Os quatro cantos. Tá. Costuro. Só passa a costura? E passo um debrunzinho de acabamento. Aqui eu posso passar um debrunzinho de acabamento. Mostra aqui pra essa câmera aqui, ó. Você só passa essa costura aqui e já tá pronto? É. Acredito que é tão fácil. Sim. Olha que linda. Ainda tem uma outra forma que a gente pode fazer essa costura. Pra fora primeiro e depois pra dentro não precisa nem debrun. Pra ficar embotido. Mas olha, muito linda. Essa aqui a gente pode botar o debrun que dá um pouco mais. Adorei te receber aqui, viu? Que bom. Muito obrigado também. Beijo grande. Seja sempre bem-vinda. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado por assistir.